10 da noite e ao jeito de uma certa banda desenhada, todo o recinto foi ocupado pela música. Todo? Não. Tal como na aldeia dos gauleses, também aqui há quem resista. Nós saímos daqui à meia-noite e só ressarmos quando já é dia. Foi o que aconteceu ontem. Saímos daqui à meia-noite, chegámos daqui a 6h20 de manhã, qualquer coisa. Primeiro temos que nos alimentar bem, depois para lá em cima beber nos calpitos de água com açúcar. Para aguentar a água com açúcar. Exatamente. Ainda foram alguns os que perderam a pop psicadélica dos britânicos Temple. O céu ameaçou e acabou por cair na cabeça da, por estes dias, Vila do Rock, mas não estragou a festa. Lágrimas só na música de Leaky Lee, que este ano só atuou no famoso Coachella e em Paredes de Cora. Este ano o festival teve casa cheia, mas não é isso que o define. O mesmo público que no dia anterior vibrou, agarrou e roubou o microfone ao Tiger Man, foi o mesmo que no dia a seguir abraçou de forma turnorenta, como se abraça um avô, o Charles Bradley. Foi uma coisa bonita e que simboliza na perfeição o que é o Vodafone Paredes de Cora. É um festival de afetos, é um festival de amizade. Paredes de Cora é amor. O palco principal se ofereceu depois da atuação da banda, cujo nome poucos se atrevem a pronunciar. Não tenho a certeza, por acaso. Ratatat, não. Ratatat. Um Pokémon Ratatat. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ratatat. Então, as pessoas, elas precisam dizer o último T. Não. Eu gosto como você diz isso melhor. Ratatat? Isso me parece bom. Tchau.